Sob a proteção de Deus em nome do povo brasileiro, havendo número regimental, declaro aberto os nossos trabalhos. Informam os senhores parlamentares que a minuta da ata da primeira reunião realizada no dia 27 de abril foi encaminhada pelo InfoLégio Comunica. Consulto se algum parlamentar tem alguma retificação a ser feita. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Tá bastante divididas as orientações, então vou abrir a votação nominal. Então eu peço aos colegas que... Que votem, né? Não precisa ler. Não, pode votar. Tem que falar que tá iniciada a votação. Tá iniciada a votação. E as compras e a formalidade, seu presidente. Eu falei, pô, todo mundo já sabe que tem que votar. É, eu viajei. Não é nada genial. Rejeitado o requerimento. 13 votos sim, 14 votos não. E eu esqueci de votar, né? Já encerrou. Desculpa. Agora não dá mais, viu? Não pensei que você fosse amarelar. É que eu pensei que fosse igual o plenário. É que vota. Leandro, presidente. Você é burro. A educação brasileira no avanço tecnológico, pauta que já foi discutida hoje aqui nesse plenário. Agradecer ao nosso presidente, Kim Kataguiri, por priorizar essa pauta. O relatório foi lido na data de 8 de dezembro de 2021. Já discutimos a matéria e acredito que para agilidade e celeridade podemos passar, então, apreciação. Obrigado, deputada. Algum deputado deseja discutir a matéria? Não? Não havendo discussão. Em votação, o parecer. Aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parabéns, deputada Lisiane. É uma ideia realmente genial. Eu tive a oportunidade de estudar numa escola pública que tinha equipamentos de informática. Eu cursei processamento de dados, mas ainda assim, numa boa escola pública da Unicamp, a gente tinha que dividir os computadores. Então, sem dúvida nenhuma, utilizar esses materiais apreendidos e enviar para essas escolas vai contribuir muito para a educação brasileira. Projeto de lei, item 17, projeto de lei número 708 de 2015, do senhor Alan Rick, que estabelece normas gerais sobre segurança escolar e da outras providências. A relatora é a deputada Daiane Pimentel. Deputada Daiane, nós teremos a maior boa vontade de fazer a discussão do projeto. O projeto é complexo. Acho que a vossa excelência já melhorou o relatório, é verdade. Mas essa questão da segurança nas escolas, ela é muito complexa e eu quero fazer uma audiência pública para garantir que a gente faça um bom debate sobre essa questão. Vou entrar com o pedido de audiência pública, presidente. Aliás, sobre o pedido de audiência pública, foi votado um, acho que do doutor Jaziel, sobre o dia de ler Tolkien. Então, vossa excelência, posso saber que tem o meu machado, tem o meu arco, tem a minha espada para realizar essa audiência pública. E lembrar que hoje também é 4 de maio, né? Dia do Star Wars. Recebi a notícia que o deputado Patroza Ananias, ele está chegando aqui já no corredor, no plenário. É, mas também não posso dar tratamento diferenciado, porque a Clarissa também estava com o sócio ainda chegando, todo mundo sócio chegando. Vai ser retirado, por exemplo, do relator, deputado Zé. Se ele entrar nesse instante ali na porta. Já foi retirado, assim. Não foi ainda, presidente. Foi, eu acabei de falar que foi. Ele está presente. Você não pode retirar, ele está do presente. Não, mas quando eu retirei, ele não estava. Não, deputado Zé, não houve má vontade, a isonomia. No momento que não estava nenhum deputado aqui, inclusive do meu partido, eu retirei. Ah, é, o sócio não é mais do meu partido. O item 26 do senhor pastor Gil, é o projeto de lei número 297 de 2021, que institui a semana para o profissional cidadão do futuro, nas instituições do ensino médio. A semana temática objetiva a preparação dos jovens para o mercado de trabalho, ampliando o conhecimento a respeito de normas jurídicas, economia financeira, política e cidadania. A medida proposta ganha destaque por ter sido elaborada por um jovem estudante que vivencia diariamente a importância do conhecimento, da cidadania, das oportunidades profissionais, como destaca a concretização de uma semana que priorize o ambiente escolar, o futuro do jovem cidadão, por meio das noções, das normas jurídicas que regem o Estado democrático e direito. Parabenizamos a iniciativa do estudante e do novo deputado e julgamos oportuna elaboração do substituto para aprimorar a técnica legislativa. Em votação, todos aqueles que concordam com o parecer do relator permaneçam, como se acham, aprovado. Com ressalva do voto do deputado Thiago Mitrô. Parabéns, deputado Alcides. Eu acho fundamental, principalmente essa questão de noções de direito, porque a gente sai do ensino médio sabendo calcular isso quando a gente sai bem informado, né? Mas sabendo calcular mol, sabendo o que é um leucócito, o que é uma mitocôndria e não sabe a diferença entre Câmara e Senado. Então eu acho fundamental que essas noções básicas de direito sejam valorizadas no ensino básico. Último item da pauta, infelizmente a gente ainda não vai analisar porque não vai dar mais tempo. Tô brincando, bom pio. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado a presente reunião. Muito obrigado.